Eu lembro que eu vinha, nesta noite eu lhe contou uma bênção, vinha eu da estiva, abençoada, serve luz, abençoado, glória a Deus pelo serve luz, pela igreja, pentecostal deve estar aqui neste lugar, quando a energia acabou, e agora? Misericórdia irmão, eu olho em carnal, a gente imagina, eu vou para o culto hoje mesmo, hoje eu vou dar. Olha o pensamento carnal do homem, que muitas vezes desacredita que Deus pode mudar o quadro, Deus pode dar vitória, por isso que Deus está me dando a vitória nesta noite aqui, porque eu vim à casa do Senhor, para o culto do Senhor, para a obra de Deus. Eu me lembro que eu saio da estiva, rapaz, quando eu chegar, por detrás da assembleia, está tudo escuro, a primeira pessoa que ela vai voltar é eu, aí eu me lembro que quando mandou para mim a entrada do, vai de frente o campo, do Balmão era a hora da assembleia, adivinha o que acontece? Dá a salva de palmas para Jesus aí irmão, chegou a energia, o povo é a energia, está vendo aí? Eu estava com o pensamento de voltar, mas o Espírito Santo está dizendo, volta não vai, vai que a tua bênção está preparada para hoje à noite, e você que vem, nós tomamos a cadeia de Deus, porque nós vamos ouvir a igreja, faltou energia, hoje não mudou não, está tudo escuro, irmãos, eu já vim imaginando quando chegar aqui, hoje nós vamos lá, vai sem microfone, vamos só na voz, glória a Deus, e quando eu saio da estiva, faltando energia, que eu manobra ali na assembleia de Deus, a energia chega, glória a Deus, serve luz, você é o barro abençoado, serve luz, você é o barro hoje mais que abençoado, é o nome de Jesus, e não deixe de vir a igreja mais próxima da sua casa, tem dezenas de igrejas no seu barro, tem dezenas, tem dezenas de igrejas para você querer visitar, glória a Deus, eu tenho a minha bolsa nesta noite, porque faltou a energia, e eu fui para a igreja, crendo, crendo que não ia chegar a energia, olha aí, mas quando o Espírito Santo de Deus, está a comandar os seus servos para a obra de Deus, irmão, volte não, vai para a cara de Deus, que ou com energia física, ou sem energia, ou com chuva, Deus vai te dar a vitória, foi o que aconteceu comigo nesta noite, você daqui vitórias, e lemos Salmo 23, capítulo, versículo 8, vamos lá, finalizar, Salmo 23, diz assim, a palavra de Deus, quer achar primeiro, irmãos, glória a Deus, pode ler, é o Salmo 23, irmão, vai deixar ele vir na casa, Deus não, Salmo 23, capítulo 23, todo mundo achou, amém, amém, Salmo 23, o versículo 10 diz assim, ó, não, o versículo 8, o versículo 8, não, o 5, ó, o 6, bondade e misericórdia, certamente, me sangueirão, todos os dias da minha vida, e habitarão a casa do Senhor para todo o sempre, glória a Deus, dá uma salva de palmas para Jesus, amém, 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 amém,�� as coisas, amém, só por aliсть a minha vida, amém.